A Comissão de Direitos Humanos e Minorias normalmente é apresentada no jornalismo como uma comissão de interesse menor, o que não é verdade. Ela pode não decidir sobre assuntos econômicos ou sobre orçamento ou sobre coisas que tais, mas ela diz respeito à vida da população, ela diz respeito a direitos que são básicos, sem a qual não há civilização, não há democracia, não há coisa nenhuma. E não são minorias que estão demandando esses direitos, é toda a população. É super, super, super necessário que essa comissão esteja dirigida e atendida por parlamentares que estejam afinados com esses direitos e que saibam do que se trata e que tenham sensibilidade para essas demandas, seja de que partido forem. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias.